Oi pessoal, tudo bem? Vou testar mais uma receitinha. Eu já fiz um chocotone do jeito normal que eu faço aqui. Eu vi essa receita do Alex Gremming, que ele fez tipo uma charlotte e eu achei muito bonito. Então eu vou testar com o creme que ele fez, mas se eu não gostar, eu faço o creme que eu gostei e só enfeite de charlotte, que eu acho que ficou muito bonito. Pra enfeitar, a gente vai usar bolacha de champanhe. Não é muito barato, né, bolacha de champanhe, mas a receita dele usa só leite convençado e creme de leite e manteiga, né, que todo mundo tem em casa. Então eu acho que não vai ficar uma receita muito cara. E eu comprei o chocotone do mercado mesmo. Esse chocotone a gente já comprou, deu mercadinho aqui perto de casa e é muito bom. Então pra economizar, assim, já que as coisas estão muito caras, eu acho que é uma boa. A gente vai gastar um pouquinho mais na bolacha pra enfeitar, mas economizando as outras coisas. E aí, gente, também se você não quiser comprar bolacha pra enfeitar, faz o jeito que eu mostrei no outro vídeo que também fica muito bonito, né, colocou o chocolate em volta. Então, na panela eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado e uma colher de manteiga. E mexer até dar o ponto de brigadeiro. Bem facinho, né, que eu mostro pra vocês. Vou começar a fazer, montar, né, o creme já esfriou. E aí, o que ele faz? Ele divide em três e coloca em cima também. Só que, quer dizer, na verdade ele coloca uma camada do creme, uma de geleia, de franguesa e em cima ele coloca a geleia também. Mas a Belinha não come geleia. Eu até tenho geleia de morango aí, mas ela não gosta. Então, eu vou dividir em dois. Ele tira a capinha, essa parte de cima. Mas como vocês podem ver, o meu chocotone tá quadrado, então eu não vou tirar não. Então, se eu for fazer pro Natal, aí eu compro um chocotone de uma marquinha melhor. Se bem que esse aqui, gente, é bem gostosinho, viu? Tem um chocotone que se a gente for olhar, é até melhor que os da Paltuco. Ó, eu dividi em três. Aí eu vou dar uma limpadinha agora no prato. Porque eu acabei refazendo o prato mesmo, né? Vou dar uma limpadinha no prato. Ó, tem uma camada aqui. Aí eu vou pôr creme. Esse creme tá bom, eu não sei o que eu provei. Lógico, como é que eu tive que dar uma provadinha. Vocês também fazem o problema? Creme de leite condensado com... Com... Creme de leite não tem como ficar ruim, né? Ele ficou meio torto, ele já era meio torto. A pessoa foi meio torta na hora de colocar. Mas tá tudo certo. No Natal a gente capricha mais. Eu espero, né? Fico com criança, gente. Eu tenho que fazer enquanto a arquitetura dormina. Então complica. Mas a gente... Vocês capricham, né? Nada de vocês. Aí... Eu vou pôr... Ó, com um... Naked cake. As bolachas. Eu não sei como é que eu vou... Ah, eu acho que ele vai passar um creminho, né? Será? Ele não falou. Como é que pôr? Faça um creminho, né, meu povo? Não vai rolar. E aí... Põe as bolachas em toda a volta. Já mostro pra você... Já volto pra mostrar pra vocês. Coloquei as bolachas em volta. Ele coloca uma fita bem bonita. Mas a pessoa não tem, né? Na verdade... Eu até procurei no mercado. Mas no mercado não tinha. Então a gente improvisa, né? Depois, quando for pra fazer pro Natal, vocês comprem uma fita bonita. Acho que tá bom, né? Tá bonito. Mesmo com a minha fita improvisada. Aí, gente, eu vou colocar o resto do creme. Porque eu não gosto da geleia. Mas se você tiver a geleia, eu põe a geleia. E vou enfeitar o morango. Gente do céu. O que é esse chocotone? Agora eu só passo assim. Esse creme é maravilhoso, né? E outra. Cortar ele em camadas assim é muito melhor do que o que eu fiz. O que eu fazia, né? Eu sempre, sempre, todo o Natal. Eu fazia do jeito que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Cortava o minho. Recheava no minho. E... Colocava a tampinha de volta. Fazendo assim como se fosse o Naked Cake. Aqueles bolos que fica... A Luiz tá querendo queimar. Aqueles bolos, né? Que você coloca o recheiozinho assim e fica aparecendo. É muito melhor porque aí fica o recheio nele inteiro, sabe? Então, não ficou enjoativo. Eu acho que com a geleia de morango fica muito gostoso também. Quem gostar pode colocar. Ficou linda a apresentação. Eu vou comprar o máximo melhor. Espero que eu ache, né? Porque tem poucos dias pro Natal. Se não achar, eu vou usar esse mesmo. Que ficou bonito. Só que assim, depois que corta ele desmonta, né? Mas, gente, no Natal o que importa é a foto antes, né? E fica gostoso, né? Também. Mas depois, quando eu começar todo mundo a partir e comer, já é uma delícia. Recomendo, façam. Que com certeza eu vou fazer, tá bom? Um beijo e até o próximo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal. Tchau!